E aí, pra complementar, eu comprei a caçarela baixa e também o fervedor. E agora a gente tá levando a prensa... é prensa não, cafeteira italiana. Cafeteira italiana. E aqui tem algumas outras coisas, se você quiser, ó. Essa é a mesma frigideira que vem no jogo, essa daqui é a maior, essa daqui é tipo um grill. E aqui tem os jogos de utensílios. Mas só na real pra vocês, eu não gostei desses utensílios. Eu prefiro uns outros que eu comprei na Shopee, que é da Oikos. Esses daqui eu não gostei, então eu não vou levar mais esses utensílios. E aqui tem bastante coisa. Nossa, que bonito! Mostra esse aqui pra galera. Olha que linda, né? Uma saladeira. Uma saladeira. Não é o capacete do menino maluquinho, tá? Não, não. Não é. Essa daqui também é tognana? É.